Pastora, pastora, cadê seu lindo sorriso? Tão filmando, ó. Olha lá, ó. Que paixão de lindezas. Ó, gente, olha que eu vou colocar você lá no Instagram, tá? Depois vocês vão lá, turma, ó. Ó, tá passando nosso dia, feriado. Suaveça, gente, ó, legal. Cadê a turma? Cadê o resto? Cadê? Esse é o presbítero. Cadê o pastor? Bora pro pastor lá também, ó. Cadê? A irmã sumiu, ela escondeu. Vem cá, Danatinha, tô te vendo. Olha o dedinho dela lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Olha o dedinho. Cadê o seu Gerardo? Opa! A gente avançou meu ali, ó. Olha o barulho lá. É, turma do barulho. Aí, aí tem glória. Glória a Deus. Aí tem glória. Aí tem fogo. Aí tem fogo. Abençoa agora Jesus o seu povo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ó, aqui é a nossa mesa do nosso almoço. Quase, hein, chão. É delicioso, senhor. E a irmã está deitada fazendo o tiro. Gente, aquela irmã ali está deitada só fazendo o tiro. Ó, vamos puxar bem de pertinho pra nós ver. Glória a Deus. E com o tchauzinho dela. Tchau, tchau. Hello. Oh, oh, oh. A irmã não quer tirar mais não, irmã? Tchau, tchau. Tchau.